Olá, boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Unifor. Logo mais às 20 horas e 30 minutos estaremos transmitindo ao vivo o 18º Festival Eleazar de Carvalho, que acontece aqui no campus da Unifor, no Teatro Celina Queiroz. Lembrando que o festival é uma ótima oportunidade de lazer nesse período de férias. E se você quiser saber mais informações sobre a programação do Festival Eleazar de Carvalho, é só acessar nosso site www.unifor.br. E nas apresentações de hoje nós teremos recital de metais e logo em seguida o recital de canto com o baixo barítono Luiz Bernardo Trindade, acompanhado do pianista Vitor Duarte. Nós vamos conversar um pouquinho agora com o Luiz Bernardo. Boa noite, seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente o que as pessoas vão poder conferir hoje à noite. Porque a gente sabe que música é algo que geralmente encanta a todas as pessoas, mas sempre tem aquela emoção diferente dependendo do estilo do qual as pessoas gostam. Fala um pouquinho para a gente. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Já é a terceira vez que eu venho como professor convidado no festival. E hoje eu vou, como sempre eu procuro nos meus concertos, fazer bem mesclado, desde música brasileira, a zamba, as canções alemão e canções francesas. Então hoje a gente vai ter Mozart, vai ter Rossini, vai ter Handel, que são os compositores clássicos que dão uma boa formação para um cantor. Então vai ter músicas um pouquinho alegres, um pouquinho tristes, mas sempre com uma mensagem de paz e de esperança, que a música é uma das formas de elevar o nosso espírito, elevar a nossa alma. Então eu procuro sempre fazer um concerto bem animado, bem alegre para o povo que vem nos prestigiar. Você estava falando um pouquinho antes, que já é a terceira vez que participa desse festival, que tem prazer. Como se dá a preparação, já que você sente tanto prazer em estar aqui conosco? A gente procura vir com muita alegria, com muita disposição, porque a minha vida é muito corrida. Eu sou gaúcho, mas moro em São Paulo, então a vida em São Paulo é muito corrida. Então eu procuro sempre preparar as aulas antes, então eu faço um relaxamento, faço uma meditação para ficar tranquilo e também acabo proporcionando isso para os alunos, passando calma, tranquilidade, para orientá-los, né? Porque o cantor é mais emoção. Não que o instrumentista não seja, mas a gente cantor mexe com as emoções, né? Então eu procuro sempre estar tranquilo, estar relaxado, que é para passar isso para os alunos. E para o público também que me ouve cantar, né? Muito obrigada. Nós conversamos com Luiz Bernardo Trindade, baixo barítono, que se apresentará logo mais à noite. Lembrando que você também poderá acompanhar as transmissões de todos os dias do Festival Eleazar de Carvalho, que vai até o dia 24 de julho, pelos canais 183 da NET Brasil ou 14 da Multiplay. Fique agora com a nossa programação, porque daqui a pouco nós retornaremos ao vivo com a transmissão de mais um dia de apresentações. Meire França para a TV Unifor. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL